. Rodrigo Faro parabeniza Eliana por aniversário, grande mulher. . Foi noticiado recentemente que o pânico está deixando a Band. Agora, de acordo com a colunista Keila Jimenez, as gravações estão suspendidas na emissora. . Apesar de ainda não ter anunciado oficialmente, a produção e toda a trupe já foram avisados do cancelamento dessa parceria. . A ordem é reduzir o ritmo de trabalho na emissora, no entanto, muitas gravações já foram suspensas e os integrantes não estão mais cobrindo eventos. . . Os produtores da atração televisiva já estão sendo dispensados. . A exibição, porém, se estenderá até o dia 31 de dezembro deste ano. . Mas namorado de Fátima Bernardes publica a foto com apresentadora após receber declaração. . . As duas edições finais já foram gravadas e a última edição ao vivo deve ir ao ar no dia 17 de dezembro, daqui a menos de um mês. . E quem estava esperando uma despedida, como era a ideia inicial, pode desistir. . . Não haverá nada disso, e até o momento, não há previsão de ida para outro canal. . Mais atriz entra em outro lado do paraíso para formar triângulo amoroso com Bruno e Raquel. . . Enquanto isso, alguns integrantes já estão negociando, separadamente, outros projetos com canais de TV e na internet, segundo a publicação. . .